Olá, tudo bem? Meu nome é Demetrios, eu falo aqui do Brasil, mais precisamente aqui do estado de São Paulo. Na verdade a intenção desse meu vídeo é poder deixar registrada a minha satisfação com o procedimento que eu fiz em Istambul, na Turquia, em abril desse ano. Um procedimento capilar, onde você faz um transplante retirando folículos aqui da área doadora e transplantando para a área calva. Eu praticamente era calvo em todo esse pedaço aqui. E hoje com 4 meses e pouco eu já não tenho mais esse problema, graças a Deus e a equipe da SULI, que na verdade é o que eu gostaria de falar. Uma equipe extremamente profissional, uma equipe que tem uma técnica muito apurada, todos os integrantes da equipe da SULI tem uma capacidade enorme de conhecimento da técnica FUI, lá é a técnica FUI, não a FUT. E com isso o resultado é esse. Com 4 meses e pouco eu estou ainda em fase de desenvolvimento, mas completamente satisfeito. Então eu queria deixar aqui meu grande abraço para o Orkun, para o Aikuti, para a doutora SULI e para toda a equipe da SULI-RE lá em Istambul, na Turquia. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.